Segundo a polícia militar, um homem de 31 anos teria abusado da própria filha, uma menina de 3 anos. Ainda de acordo com as informações dos militares, a menina teria narrado a história para a babá, a babá teria contado para a avó da criança e a avó que acionou a polícia. Ainda de acordo com as informações da PM, os militares foram até a casa do suspeito e quando chegaram lá, ele e a mãe da criança estavam sob efeito de drogas e bebidas. O homem teria negado o crime e, segundo a polícia, ele disse aos militares que a filha costuma inventar histórias. O pai e a mãe da criança foram levados para a delegacia.